o fenômeno Frozen, uma aventura congelante no teatro, chega a tatuí para encantar crianças e adultos. Você quer brincar na neve? Olá pessoal, eu sou o Olaf. Dia vinte e um de fevereiro, no Teatro Propópio Ferreira. Ai, como eu tô fora de forma. Elsa, Ana, Christoph, Olaf. Você tá derretendo. Vale a pena derreter por algumas pessoas. Esperam por você nessa emocionante e congelante aventura. Garanta já o seu ingresso na bilheteria do teatro. Ah, assim tá bem melhor.